Quando o jogo Nintendo Switch Sports foi anunciado como o primeiro jogo físico da Nintendo vendido oficialmente no Brasil, todos ficaram muito alegres. Eu fui e sou um deles. Mas, ao recebermos o jogo, no fundo da caixa tem uma mensagem importante, que poucos atentaram. Esse jogo foi importado e distribuído pela Amazon, não pela Nintendo. E o que isso muda na forma de ver as mídias físicas da Nintendo no Brasil? Muda tudo, pois quero te explicar como a Amazon funciona para você entender quais jogos da Nintendo nós podemos ver oficialmente no Brasil e quais jogos dificilmente iremos ver em mídia física por aqui, pois estamos falando de uma das maiores varejistas do mundo e no Brasil, Amazon é uma das líderes também. Então, vou te explicar aqui, de forma objetiva, mas trazendo algumas informações importantes que vão direcionar teus ânimos e expectativas ao pensar quais serão os próximos jogos da Nintendo que veremos no lançamento para comprar na Amazon. Primeiro, deixa eu te explicar o básico da Amazon. Você sabe que a Amazon vende produtos próprios e produtos de terceiros, não é? Muitas vezes eu trago promoções aqui e até mesmo aviso quando é vendido e entregue pela Amazon ou quando é de terceiros, pois de toda forma, quando você compra pela Amazon, sua compra está protegida por eles. Mas o ponto mais importante aqui é que alguns produtos a Amazon se garante nas vendas, pois sabem que terão público consumidor, pessoas que estão dispostas a pagar por tal produto. Outros, ela deixa que terceiros vendam no seu site. E por que eu digo que ela deixa? Pois a Amazon usa os dados de venda desses produtos do terceiro para ver se vale a pena ela vender ou não aquele produto. E quando a Amazon vende aquele produto que um terceiro já vendia, ela vende com preço baixo, frete grátis e rápido, te fazendo comprar o produto deles em vez do terceiro. Ficou prático entender? É um sistema de negócio que a Amazon sempre ganha, pois se ela vende o produto, ela ganha todo o lucro. Mas se um vendedor terceiro vende o produto, eles ganham um percentual e ainda ficam com os dados de venda, mostrando a quantidade vendida, lucro e até mesmo despesas logísticas. E aonde eu quero chegar com tudo isso? A Amazon hoje já vende Nintendo Switch e Switch Lite oficialmente no Brasil, sendo que muitas vezes tem os melhores preços e melhores formas de pagamento no cartão de crédito, além dos cupons de desconto que rolam vez ou outra. Mas mídia física a Amazon foi permitindo vendedores terceiros venderem jogos de Nintendo Switch por um bom tempo, sem ameaçar que iria vender esses jogos por conta própria. Pra agora, ela chegar e dizer que está vendendo o Nintendo Switch Sport, um jogo que teria uma grande quantidade de vendas oficiais. Isso não foi decidido do dia pra noite, mas sim depois de ver os vendedores terceiros venderem bastante jogos do Nintendo Switch no seu site. Pois diferente dos outros produtos que a Amazon vai lá e faz o seu próprio, como foi o caso do Echo ou do Kindle e Fire TV, aqui ela não pode fazer seus próprios jogos de Switch, pelo menos não ainda. Então, ela pode garantir a venda direta, ficando com todo o lucro pra ela. Então, quais são os próximos jogos que a Amazon pode trazer pro Brasil pra fazer venda oficial? Todos os que eles acharem que vão vender bem. Isso se o Nintendo Switch Sport tiver mostrado um bom resultado pra eles. Então, se veremos um Xenoblade 3 ou um Milestrikers, tudo depende dos dados de vendas atuais deles de jogos de Nintendo Switch. E qual a vantagem pra nós consumidores nisso? Comprar jogos de Nintendo Switch no dia do lançamento e receber num prazo menor que os concorrentes é um deles. Outro é termos promoções futuras, já que a Amazon dá descontos frequentes em seus produtos em datas especiais, como o Amazon Day. Quem sabe termos pré-venda oficial com o jogo chegando no estoque da Amazon antes do lançamento e saindo pra entrega no dia oficial, chegando na sua casa no mesmo dia que os demais donos de Nintendo Switch no mundo todo que jogam os lançamentos, hein? Lógico que nem tudo será flores, pois a Amazon visa lucro, como citei várias vezes aqui. Então, não teremos o preço de R$ 299,00 como temos nas mídias digitais, a não ser que a Amazon faça ótimos acordos com a Nintendo ao trazer uma quantidade muito grande de mídias físicas para serem vendidas. Enfim, temos que ver essa situação se desenrolar com o tempo. Eu vou estar por aqui estudando esse mercado de jogos de Nintendo Switch na Amazon e nas outras lojas, pois quero sempre trazer pra você informações legais pra você aproveitar ao máximo o seu videogame. Mas por enquanto, eu vou ficando por aqui. Esse conteúdo te ajudou? Deixe aqui nos comentários a sua impressão sobre tudo que conversamos juntos aqui. Eu mesmo vou ler e te responder. Amo boas discussões e bons jogos. Inclusive, vou te deixar outros dois vídeos aqui do canal. Acredito que algum deles vai te ajudar ainda mais nesse universo que é o Nintendo Switch. Abração e até mais!